Eu sei bem, o que te faz vencer, mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem Uma hora eu ia me tocar, que você não vai mais ligar, não receber mensagem, também é mensagem Sei que o prazer previrou pó, e na cabeça deu nó, mas eu tô inconsciente Mas amei, amei sozinho mais por dois, me conforme que agora e não depois, vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor, meia ausência, basta Sei que o prazer sempre virou pó, e na cabeça deu nó, mas eu tô inconsciente Mas amei, amei sozinho mais por dois, me conforme que agora e não depois, vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor, meia ausência, basta Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor, meia ausência, basta Obrigado gente